Neste terceiro bloco do Arte Noir, exibimos um dos pontos altos do espetáculo Tributo a Nelson Mandela, realizado em homenagem aos 80 anos do Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte. João de Sousa, Rogério de Lion, junto com os percussionistas que compõem o espetáculo, abrem espaço para a entrada do Grupo Sarandeiros. Vamos acompanhar este momento, que foi uma grata surpresa para o público, a chegada da bandeira do Divino. Música Eu não tô de apanhar, eu não sou nego dela, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não. Ela vem com conversa de Dona Mandona, mandando a gente trabalhar, E lê lê, lô, 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 lô gente. Que空ia dessa mão, é viva, é viva, é viva, é viva. Eu não tô de apanhar, eu não tô nego dela, eu não vou lá, quando eu não vou lá, eu não. Que空ia dessa mão, é viva, é viva, é viva, né viva. Ele vai, ele vai Eu não sou de apanhar Eu sou nego, eu não vou lá Eu não, eu não Ela vem com conversa de dona mandona Mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lom A canga no ombro pra gente trabalhar Ela vem com conversa de dona mandona Mandando a gente trabalhar Sei que dói a chibata no lom A canga no ombro pra gente trabalhar E lê lê, e lê lê pora doí Essa rainha, essa mão, é viva, é viva Eu vou te bater na mão, é viva, é viva Eu não sou de apanhar Eu não sou nego, eu não vou lá Eu não vou lá Eu não, eu não Essa rainha, essa mão, é viva, é viva Os devotos do divino Vou abrir sua namorada Na bandeira do menino Se bem-viva, é viva, é viva, é viva Tanto para quem me informe Ai, 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 ai A bandeira acredita Que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santa Que a fé seja infinita Que a fé seja infinita Que o homem seja livre Que a justiça sobreviva Ai, 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 ai Assim como os três mesmos Que seguiram a estrela Que a bandeira Segue em frente Até te melhores dias Ai, ai, ai Do escandade vai escrito Ele volta de novo E o rei será bendito Ele nascerá do povo Ele nascerá do povo Do escandade vai escrito Ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do povo Ele nascerá do povo Ele nascerá do povo Ele nascerá do povo Ele nascerá do povo